Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Fardas Frontier e hoje acompanhando aqui a guerreira Maldi lavrando o campo né tentando disponibilizar em uma área de plantio nessa terra entre aspas árida né que visivelmente de árido não tem bosta nenhuma né pô mapa árido cheio de vegetação mano não faz sentido nenhum isso aqui né mesmo a área que é totalmente árida né que seria essa aqui mas nem a caatinga tem tem tudo isso aqui de vegetação né os cara precisa rever esse negócio aí da da vegetação no jogo na no árido né ó nem mesmo aqui ó olha isso olha isso graminha verdinha tá tá bom né bom vamos lá porque que eu tô focando na Maldi aqui né não é só porque ela é uma lavradora que eu quero chamar atenção por um problema que eu encontrei no jogo reparem ali que a Maldi chegou um comerciante ele tinha o que que ele tem de bom ou é o mesmo do episódio passado está funcionando você cai agora tá Eita Maria zoou para baixo ali aí pronto eu pausar aqui vamos ver o que esse cidadão tem bom dinheiro eu não tenho né eu acho que foi o que eu comprei no episódio passado né é pode tá vendendo sebo por três nem ferrando nem ferrando eu tenho 161 ervas tá bom foi as ervas que eu comprei dele no final do episódio passado né vamos lá aqui que eu tava falando sobre a Maldi aqui vocês estão notando alguma coisa de errado nessa cidadã aqui da onde ela conseguiu esse pão da onde ela conseguiu esse pão primeira dúvida tá aí vamos ver esse outro aqui como é que ele tá ó da onde ele conseguiu esse queijo e piora tá e piora a situação piora quer ver ó deixa eu ver se eu consigo reproduzir aqui ó não assim não vai dar é eu quero continuar indo para lá em direção aos lobos mas eu vou precisar de mais torres né então vou mandar construir mais uma torre aqui ó eu tenho 16 de ganho de ouro tá bom dá para fazer mais uma torre tá não seja olho gordo pronto não seja olho gordo tá é show acelerar o jogo aqui porque vira e mexe você vai precisar de defesas né ainda tá mais nesse modo aqui então não abuse não de ficar querendo acumular muito ouro deixa eu só esperar aqui peraí vamos ver se deu certo deixa eu ver se consegui reproduzir ah tá certo você tá carregando só carne também só carne a achei agora me diga onde o dublar encontrou queijo fruto frutas em conserva e peixe cru aonde esse cara encontrou isso aí pois é galera temos um problema aí no jogo os desenvolvedores provavelmente eles é né mexeram no código de alguma maneira aí toda vez que você dá reload no jogo aparentemente tá spawnando comida nos 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 aldeão de graça tá e tem comida de qualidade ó comida boa pô comida queijo conservas né eu vi gente com com todos os tipos de comida eu vi gente com todos os tipos de comida então tipo era era para tá mais difícil mas os desenvolvedores eles meio que estão começando né peidar na farofa né o famoso peidar na vai tipo mano eles já lopraram tá ligado tipo eles estão fazendo qualquer coisa só para manter o jogo estável incrível enquanto eles tentam resolver os problemas essa é a impressão que eu tô tendo tá eu vi isso de sem querer hoje deixa eu ver esse aqui ó não esse aqui tá de boa e é em alguns aldeões só parece que quando o aldeão spawna sem comida nenhuma no inventário dele parece que o jogo automaticamente coloca ali quatro cinco tipos de comida na mão do aldeão sacanagem né sacanagem a gente quer desenvolver um roleplay legalzinho aí com dificuldade e os cara dá uma dessa aí mas tá bom vamos lá qual que é a minha ideia aqui hoje é estamos bem tá vamos aqui trovão em estamos aqui quase finalizando a nossa primeira fazendinha para produzir o linho então acho que eu já vou colocar por essa área aqui ó um um tecelão né começar a produzir já pode ser aqui ó mesmo não tem problema não tecelãozinho aqui já tem um madeiro suficiente só aumentar essa prioridade tá pronta minha torre vamos acelerar um pouquinho mais o jogo aí que coisa eu pauso deixando x2 não também fica lento demais né oito meses de comida tá tranquilo ó fazendinha tá pronta vamos pausar aqui para a gente poder trabalhar com calma nessa fazenda aqui ela é uma fazenda pequena gente tá ali no finalzinho do primeiro ano será que dá tempo ainda de plantar um talvez dê em talvez eles consigam aqui plantar isso aqui e aqui na ponta aqui então o que acontece agora né é deu uma mudada aí nos na fertilidade né no impacto de fertilidade da das das plantas e mudou um pouquinho né então agora o o trevo né ele só dá três fertilidade eu cheguei a comentar acho que no final no último episódio da da série passada né então agora o trevo só dá três então para você conseguir anular uma plantação de trigo aqui ó você conseguir anular uma plantação de trigo agora você precisa de duas plantações de de trevo né ou então manter junto lá com com a fertilidade do do adubo né manter adubando mas vamos tentar fazer pelo menos essa plantaçãozinha desse ano aqui pode ser que não dê tempo tá mas vou colocar aqui já para o ano que vem já ó um um trevinho né dá um espacinho assim não tem problema e aqui aí vou intercalar com uma retirada de ervas daninhas e pedra né eu consigo colocar feijão e de novo não tem que ser eu vou ver isso aqui tem que ser talvez cenoura a cenoura ela dá um impacto negativo de menos dois não não vou vou por cenoura não vou meter uma ervilha aqui no meio a ervilha ela vai me dar um impacto de fertilidade mais um tá então aqui eu anulo né aqui eu ganho mais um de fertilidade e retiro ervas daninhas e pedras né e depois eu repito de novo a receita aqui do trevo mais linho né para intercalar por que que eu tô fazendo isso aqui na primeira fazenda porque eu tô com uma boa produção de comida né eu tô com uma boa produção de comida aqui eu vou ter um ganho de fertilidade dessa maneira nessa configuração aqui né que eu tô anulando aqui eu tô anulando e aqui eu tô com mais um tá e essas duas retiradas de pedra e erva daninha aqui provavelmente vão resolver meu problema porque atualmente é que não mostra ainda quanto vai dar né mas deixa eles ir tirando e agora vamos acertar esse solo aqui né para alinho aqui ó clica no linho eu preciso acertar esse solo para cá vou ter que jogar um pouco de barro aqui ó eita 30 40 50 e tá aí pronto aqui já vai dar mais 10% de alvo atualmente tá dando menos 15% no linho porque o terreno tá muito arenoso que esse terreno tá é eu tô muito arenoso é só pode ser né eu tô numa área árida então tem que jogar um pouco mais de barro aqui né para acertar a fertilidade desse terreno para linho né infelizmente para para ervilha fica bem fora tá mas o bom da ervilha que vai me dar ela vai me dar menos 17% né é quando chegar não no atual tá dando menos 17 né vai diminuir um pouco eu acho quando cadê aqui ó tá aqui ó tá totalmente arenoso menos ó o terreno então atualmente se eu manter o terreno desse jeito vai me dar menos 17% como chegou aqui na barrinha amarela que a laranja na verdade é como chegou na barrinha laranja aqui eu acho que vai zerar o bônus tá então a gente não vai perder nem ganhar nada na ervilha mas tem que primeiro esperar eles acertarem o terreno para saber tá vamos soltar pausa aqui vamos ver se vai dar tempo dos fazendeiros começar com deu tempo ó começaram plantio sim lá lá já estão plantando 72 ó 96 144 planta mais planta mais já estão acertando o solo já ó tá lá o solo sendo acertado ó né vai puxar a barra do solo para cá para essa posição aonde o linho vai me dar mais 10% atualmente tá me dando menos 2% que eles já estão corrigindo o terreno fala já plantaram tudo tinha para plantar agora é só aguardar aí os dias necessários para resolver essa parte aí né o tecelão já tá ali no que eu aguardo ali ó acho que um tecelão por enquanto vai ser o suficiente é eles vão trazer esse linho para cá eles vão trazer esse linho então acho que eu vou fazer já mais um armazém desse lado cadê aqui hoje para não levar esse linho muito longe né depósito colocar ele tipo aqui assim já pega essas pedra também né esse povo para trabalhar vai falar é isso aí é assim que eu gosto vamos lá é já tem gente aqui já tem gente aqui então o que que eu vou começar a fazer agora eu vou começar a deslocar os meus caçadores tá naquela direção ali ó então eles vão começar a trabalhar com as áreas mais ou menos aqui assim ó que aí eles vão ir tomando conta dos lobos e eu consigo me embrenhando lá é se eu não me engano eu acho que são mais ou menos de três a quatro meses para retomar o como é que é o nome para o covil do lobo retomar então que é lobo retomar a quantidade de lobos tá se eu não me engano é de três não 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 volta 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 meu deus do céu meu deus meu deus meu deus socorro eu tinha muito lobo então a gente tem um tempo hábil aí para tentar e se embrenhando nessas tocas de lobo só tem que tomar cuidado porque eles atacam automaticamente o covil tá eu não vi nenhuma configuração para que eles não atacassem o covil de maneira automática mas infelizmente não tem muito o que fazer no momento tá acabando minhas flechas vou dar isso aqui para cá que só falta você aí boa aí se é que eles vão se enfiando lá para dentro lá né os lobos vão vindo cada vez mais para cima aí boa agora que eu vou fazer esta torre aqui deixa eu trazer para cá a fábrica de cadê 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 aqui ó fábrica de flash eu ainda tenho madeira suficiente tá tranquilo vamos colocar ela para cá assim ó aqui ó tá ela não tem nenhum impacto negativo né temos de atratividade mas por enquanto como eu tô só com abrigos ou mano esse urso aí traz ele para cá atrás ele para cá aí 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 boa 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 aí pô seja inteligente meu filho mas sobrou a carcaça ali já já alguém vem a bater já bateu como é que tá essa plantação aí ó eles corrigiram o terreno né terreno já tá corrigido e agora com essa correção eu fiquei realmente zerado tá zerou não tem bônus e não tem debuff né então ok eu vou ter uma colheita entre aspas aí normal né de de ervilha vamos lá vamos continuar com o plano aqui eu mandei trazer para cá a fabricação de flechas e talvez eu mude aqui o esquema porque agora vou começar a gastar muita flecha né mas aqui a torre não gasta flecha ainda então tá tranquilo vamos lá vamos começar a movimentar isso aqui por isso que eu construí a torre aqui tá por isso que eu construí ela aqui nesse ponto para que eu consiga ir me movimentando cadê meus caçadores estão todos produzindo carne né todos produzindo carne abatendo carne eles vão sair tudo junto agora para caçar eu quero mudar essa torre lá para cima essa torre de que eu construí aqui eu quero botar ela lá no topo tipo mas no local e chamar ele tá cheio de lobo Nossa Senhora no local onde alcance a toca do lobo ali ó tipo aqui assim já pega lá mas eu queria pegar duas na verdade né aqui pega duas ó aqui pega as duas e aí eu tenho visão do resto do mapa só que eu tenho que colocar no lugar onde não tem árvores por aqui ó tá aí aí a gente vai movimentar não tem problema não deixa eu puxar aqui mais caçadores para ajudar que agora vai rolar fazer uma tretinha ali boa matou falar os lobos tomando cada vez mais conta aqui ó matou mais um começa a vir um lobo atrás do outro né é muita carne mano muita carne ficou muito fácil pelo menos o início aqui agora deixou muito fácil aqui cuidado aí gente cuidado aí que os lobos estão vindo ele tem que ter o cheiro da carcaça né é interessante isso é uma mecânica bem bacana conforme você vai matando e as carcaças vão ficando no chão eles vão se aproximando cada vez mais falar largou a carcaça para matar o lobo ó bimba 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 nice próximo tá vamos não pera aí que você tá indo construir lá meu filho e você não viu não que tem lobo ali sobe 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 para ajudar só para ajudar tem muito lobo aqui não tá tranquilo tá lá tá vendo ele corre ele recua agora já foi cadê os lobos aqui calma calma deixa eu trazer mais gente para ajudar aqui deixa eu dar uma pausinha esse aqui é caçador tem mais dois caçadores aqui vamos lá vamos lá ajuda lá mano de todo mundo dos seis aqui não não vocês estão sem flecha os caras estão com flash estão indo para porrada não é possível pega aqui ó aí aí vamos pegar agora todo mundo junto aqui para fazer bonito acelerar aqui o construção da torre prioridade né vai dar um trabalho aqui tá para pegar para mim isso aqui porque eu não quero que eles cheguem perto para destruir o covil aí esse aqui veio ó então agora vamos na manhã pausa e ele mata ó um tiro para cada e deu ruim deu ruim que os lobos um 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 melhor correr melhor correr melhor correr traz aqui para perto da torre aí aqui já tá mais tranquilo só bater agora aí se dá até para lurar né dá até para lurar os bichos para perto aqui ó eles já pegam a carcaça e traz rapidinho para cá mas vamos lá vou continuar subindo não tem a lobo aqui não porque o construtor corre tá ele recuou lá recuou ele viu a toca do lobo ele recua vamos lá vamos tentar limpar aqui ó ainda tem lobos aqui nossa senhora quanta toca não para de aparecer mano aí matou matou o outro tá bom gente aí beleza eu limpar aqui ó os caçadores deixa eu ver aí eles tentam destruir a toca do lobo sim o que você tá fazendo aí minha filha come daí ó tá doida deixa eu trazer esse lobo um pouco mais para trás aí gente porque que você não veio junto mano mata mata aí boa eu não vou conseguir trocar essa torre de lugar eu preciso fazer isso aqui rápido agora tá preciso fazer isso aqui bem rápido porque já já vai dar ruim aqui tem mais lobo aqui tem mais um ali aí sim tome flash nossa tem outra toca ali embaixo mano do céu Ok eu acho que aqui tá limpo né então aqui eu vou ter mais ou menos o que mais dois meses é eu acho que pelo quando eu finalizei essa toca né quando eu matei todos os lobos daqui eu tava mais ou menos aqui então eu tenho mais pelo menos até aqui eu acho seguro para não repor esses lobos vamos tentar trabalhar com esses números aí vamos lá deixa eu tentar limpar ali atrás ó preciso limpar o máximo possível e tomar cuidado para eles não dar respawn nas minhas costas né morreu aquele ali e não morreu nada aí traz ele para cá de volta matou nice matou o outro ali não construindo aleluia ai não constrói nessa distância mano constrói aí meu filho eles não estão construindo eles estão com medo estão recuando mesmo com a construção priorizada lá eles começam a construir depois voltam aí tá vendo estão tentando atacar ó o joguinho não dá nas comigo não pô não é para atacar maldita volta para lá aí ó não consigo micro gerenciar talvez se eu destruir essa daqui ó eles parem de recuar talvez o problema seja essa aqui mesmo vamos deixar eles destruir essa aí pronto destruiu vamos ver agora volta para cá meu filho vai pegar as cartas eita os lobos voltaram socorro caramba é foi mais ou menos uns três meses mesmo viu agora vou ter que parar aqui deixa matar tudo aí boa espera aí gente vocês aqui que os lobos reporam tudo de novo galera é como é o começo coloquei no episódio passado tá é comida infinita mano não tem o que fazer isso agora eu me lasquei viu volta todo mundo volta para cá para a área segura que eu não tenho uma torre nossa senhora vai morrer alguém sai daí meu povo aí morreu morreu tá só ocioso tá ocioso deitou no chão ai 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 morreu nossa trouxe os cara para a porrada aqui mesmo vou pegando o sabão então sabe qor ..maior ...mo problema o maior problema é que eu acho que eu não posso mais cancelar essa com ver essa trouca aqui ó Porque eu acho que eu perco todos os recursos se eu tentar fazer isso. A galera aqui tá machucadíssima, ó. A vida no talo, ó. A Jamina e a Ladina. Ô, aqui. Ilha da mãe, mano. Putz, sacanagem, né, esse negócio da torre, né? De eles não construírem, de eles ficarem recuando. Devia ter uma opção de, sei lá, não recuar. Mas não tinha lobo, eles estão recuando só de ver a toca. Esse que é o problema. Será que eu já preciso do curandeiro, já mesmo? Porque se eu colocar o curandeiro, eu vou ter que pagar vintão, tá? Vou ter que pagar vintão. Vamo lá, chegou o comerciante. Ó. Alô, meu filho. Vamo ver o que você tem de bom aí pra nós. É o Belder, né? É ele mesmo. Ele tem tijolos. Tá, vamo esperar chegar o próximo comerciante. Se for a Atka, né, a gente tem um negocinho aí pra trabalhar com ele, né? Mas o restante é que ele tem cestas, ó. Cesta é interessante, mas é complicado a essa altura querer trabalhar com esse Min Max aí de melhorar a eficiência dos aldeões. Mas, tipo, não conseguir evoluir, tá? Não faz muita... Não faz muito sentido pra mim. Colocar aqui o jogo na velocidade normal. E vamo ver o que a gente consegue aprontar aqui, ó. É, mano. Esse negócio aqui da torre agora me deu uma broxada, hein? Deu uma desanimada braba. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. As tocas do lobo tão ali ainda. Vamo ver. Agora vai, hein? Vai, meu filho. Constrói. Isso. Era aquela toca mesmo, hein? Que tava dando problema. Isso. Vai todo mundo. Aê, boa. Consegui. Não. Eles estão recuando. O que é que acontece que faz eles... Tem alguma coisa... É quando os outros avistam, né? Não é só eles. Quer ver? Vamo ver, ó. Eu vou tirar aqui os caçadores daqui, ó. Porque senão eles vão avistar a toca, né? Eu acho que é quando os caçadores veem a toca do lobo. Traz eles pra trás aqui, ó. Porque nessa posição aqui que eles estão, eles não tão vendo. Vamo ver. Voltou, voltou, voltou. Aí, construindo, ó. Por que que você tá indo aí pra trás, filho? É isso mesmo. Quando eles visualizam a toca, eles voltam. E aí, essa filha da mãe aqui, ó. Não sei por que ela foi atacar. Sendo que ela é fabricante de flechas. Você vai fabricar flechas? Maldita. Deixa eu mudar aqui a proporção. Agora é só flecha agora por um tempinho. Eu produzi quantas flechas? 80 flechas só. Colocar mais um pra trabalhar aqui na fabricação de flechas. Eu vou tentar pôr um construtor só pra fazer isso aqui, ó. Só pra gente ver se vai dar certo. Vamo lá, deixa eu acelerar aqui. Ó o lobo querendo me pegar ali, ó. Vamo ver se... Ó, ele tá indo, normal. Vamo lá. Pô, se for isso, se for só o fato deles verem a toca, É, aqui ele tá na dele ali, né? Tipo, ele tá na beirolinha ali pra ver que não mostrou totalmente a toca, ó. Eu acho que é isso mesmo, tá? Se um aldeão visualizar a toca ou um predador, ele já entra em modo de perigo, né? E aí ou ele vai pra fuga ou pra luta. Mas aqui eu acho que vai dar, hein? Vamo acelerar? Aí, boa, garoto. Acelera, acelera no máximo que eu quero essa torre pronta. Vai, meu filho, vai que você tá indo bem. Ele até parou de martelar, ó. Não, não, você sai fora. Não vem embaçar aqui, não, que você vai zoar todo o esquema. Ó, vamo ver. Porque quando fizer a torre, vai mostrar toda essa área aqui. Mais ou menos até aqui, né? Vai mostrar essa área. E aí provavelmente ele já vai sair correndo, porque vai mostrar a toca do lobo inteira. Vamo ver se a mecânica é essa mesmo. Beleza? Aí mostrou toda essa área. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Recuando. É isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Colocar dois aqui, né? Nice. Porra! Deu trabalho esse aqui, viu? O problema é que agora eu não consigo pôr outra torre, né? Esse é o problema. Vou ficar de olho por aqui pra ver quando é que os lobos voltam pra ver como é que essa torre aqui vai se comportar. E trazer os caçadores pra cá também, né? Mas eu acho que os caçadores talvez vão tentar atacar o covil. Aí seria sacanagem. Chegou a Ática. Vamos lá. Vamos ver o que ela tem de bom pra nós. Nice. Ela compra, sim, todo o ouro. E paga bem. Paga 17, só que o Belder foi embora. Mas tá bom. Tá bom. Vai dar pra vender aqui ouro a 17 conto? Pô! Aí, ó. Quase 2 conto no bolso. E não veio saqueadores, hein? Tô no ano 6. E até o momento, nada de saqueadores. O que ela tem aqui de interessante pra mim, ó? Lembra das ferramentas? Então, vou ter que comprar. Só tem o 4 só. Vou ter que comprar aqui. Eu vou gastar milão aqui com ferramenta, ó. Comprar e transferir. 33 ferramentas. E o ferro tá caro. Escudo tá caríssimo. Meu Deus do céu. Tá tudo muito caro. Pedra, né? Já era esse negócio de comprar pedra. Tá bom, Ática. Obrigado. Seus serviços foram muito bons. Ó, o Belder tava indo embora agora, ó. Ele chegou. Ela chegou e ele foi embora. Maldito. Como é que tá a fabricação aqui de... Peraí, deixa eu só ver se os lobos voltaram. Ainda não. Como é que tá a fabricação aqui de roupas? Vamos verificar. Fabricou 4 roupas já. Buscando alimento. Aparentemente deve ter gasto em tudo aqui. Vamos remover todas as configurações aqui. Enquanto eu tava lá, é... Fazendo lá o trampo lá, né? De retirar as coisas do armazém. Os lobos respawnaram aqui, ó. E eles tão realmente atacando a torre. Mas eu não acho que eles tem força suficiente pra derrotar a torre não, viu? É... Talvez construir um muro em volta da torre seja mais inteligente, mas... Olha isso. Olha isso. É, mano. É muito forte isso aqui, bicho. Você tá maluco? Se colocar duas torres aqui, uma do lado da outra, é GGzão, né? Ó, e aí o que vai acontecer? Os outros lobos vão tentar chegar até as carcaças. Olha lá, ó. Ah, tá atacando o covil com a torre. Porra, que mancada. Tá, aquela lá ele não tá alcançando. Ainda bem. Mas ele destruiu um covil que tava aqui, ó. É, mas eu acho que, mano, tá perfeito, né? O que vocês acham? Acho que... Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham. Olha isso. Olha isso. Olha a tranquilidade disso aqui. Eu só preciso dos caçadores indo buscar, né? Eles tão abatendo carne, mano. Não tem nem como manter essa quantidade de... Putz, não dá, mano. É muita carne. E eu tenho que ficar reparando isso aqui, né? Não posso vacilar desse jeito, não. Eu acho que eu vou pôr mais uma torre, tá? Eu acho que essa posição ficou muito boa. Os outros lobos vão tentar vir comer a carcaça e... Só tem, aparentemente, mais um, né? Mais uma toca aqui atrás. Então ficou essas duas aqui pra farmar. E tem mais essa aqui embaixo aqui que eu acho que eu vou destruir. Que ela tá próxima da minha vila. Eu acho que essas três aqui vão me fornecer o suficiente. Acho que tinha mais aqui. Acho que a torre destruiu mesmo. Mas acho que três daqui tá bom, ó. Talvez tenha mais pra cá pela quantidade de lobo. Mas vamos lá limpar ali, vai. Cadê meus caçadores? Faltando caçador aqui. Cadê eles? Peraí, deixa eu só terminar aqui o que eu comecei. Porque senão eu vou esquecer depois. Cadê aqui o armazém? Tira tudo aqui, menos o linho. Certo? E aí pra cá eles trazem linho. E quando a roupa estiver pronta, eles levam lá pro outro armazém de lá. E... E nesse armazém aqui, não é pra trazer linho. Pronto. Basicamente é isso aqui. A configuração inicial aqui pra essa bagaça acontecer. Ele já tá plantando ervilha. Então tá bom. Vambora. Vamos lá. Cadê meus caçadores todos? Se tiver uns cinco, acho que já tá bom. Cadê o caçador dessa casa aqui, mano? Tá aqui. Quantos tem aqui? Quatro? Será que é o suficiente? Faltou no caçador aqui. Peraí, deixa eu ver se eu encontro. Ah, tá aqui, ó. Vamos lá. Na manha do gato. Vou começar aqui a limpeza aqui, ó. Tem bastante lobo aqui embaixo. As carcaças estão aí, né? Aparentemente elas vão ficar ali um bom tempo. Vamos resolver esses lobos aqui. Não pode brincar, não. Nossa, estão vindo todos pra atacar isso mesmo. Aí, matou. Próximo. Vem cá, Fih. Ajuda aqui, ó. Ajuda aqui, seus amigos. Isso. Mais um. Nice. Mais um aqui. Nossa, eles atacam de muito longe, né? É muito forte os caçadores. E tomando espaço aqui, ó. E detonar esse covil aqui. Não tem mais lobo? Ué, deveria ter, porque tá vermelho ali ainda. Ah, o lobo tá ali atrás. Aí, aí fica branquinho. Vamos tirar essa toca daqui. Né, que aí eu ganho essa área aqui disponível pra construção. Pronto, tá limpo. Vamos ver se tem mais covil de lobo pra cá. Olha o tanto de cervo. Meu Deus do céu. Isso era um mapa que era pra ser difícil, mano. Olha, mano, olha isso, tá? Nossa, tem um paredão da hora aqui, hein? Ah, é o final do mapa. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Eu consigo matar os lobos daqui? Consigo, consigo. Tá faltando caçador aqui. Ô, mano, os caras desistiram no meio do trampo. Volta todo mundo. Você tá maluco? Volta, 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 volta. Volta, volta. Olha o outro ocioso ali, ó. Agora ajuda, né? Aí, boa. Tá chegando mais um ali. Matar aqui esse lobinho. Tô tentando limpar o máximo possível, tá? Consertaram a torre? Consertaram a torre, perfeito. Tá funcionando. Vamos tentar fazer um murinho em volta da torre? Né? Ixi, Maria, mano. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa eles trabalharem aqui na região aqui de cima aqui. Né? Hum, as carcaças sumiram, será? Ih, agora eu fiquei em dúvida, hein? Tá, a área de trabalho deles. Essa aqui mesmo, ó. Essa aqui mesmo. Só espero que eles não tentem atacar esse covil aqui, ó. Tá indo recolher carcaça, ok. Que é o serviço deles. Sei não, hein, mano. Ah, tem mais um covil aqui. São três, ó. Um, dois, três. Beleza. Tinha quatro, né? Um eu destruí sem querer. Beleza. Tão recolhendo aqui a carcaça. Acho que não tem mais nenhuma pra aquele lado ali. Perfeito. Vamos tentar dar uma defendida nessa... Nessa torre aqui. É... Muros e estradas. Meteu um mureta aqui, ó. Um murinho aqui. Um murinho aqui. Um murinho aqui. E aqui atrás, um portão, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Colheram o feijão? Feijão não, ervilha. Não, já estão melhorando o solo. Já tá caindo, ó. A fertilidade tava caindo dois pontos. Agora tá caindo um ponto só. Claro, aceito. Oito pessoas. Podem ver. Né? Mas o mais importante é... A produção de linho aqui pra mim, atual. Na primeira produção, eu consegui construir... É... Fazer quatro roupas, né? Porque a roupa já tava começando a ficar puída já, né? Ela agora tá em 74% e os sapatos tá em 87%. Mas não faz muito sentido os sapatos estarem em 87%, tá? Porque eu tenho guardado 31 sapatos. Então, tem uma coisa errada aí nessa brincadeira aí. É... Então, eu puxei pra cá, né? A minha civilização porque eu desconhecia dos lobos, né? Eu não fazia ideia que tinha essa paulada de covil de lobo pra cá. É... O ideal mesmo era inverter, né? Tem um urso aqui, mano. O ideal mesmo era inverter. Isso aqui é um fazendeiro, né? É. Isso aqui era um caçador. Cadê meus caçadores? Vamos lá matar aquele urso. E falar em urso, preciso... Fazer o zapiário, né? Ah, Marcel. Esqueceu aí do zapiário. Meteu um zapiáriozão aqui no meio. Vai dar 46% de mel, né? Nossa, isso aqui... E aí eu vou perder um tile aqui da fazenda. Não faz sentido eu fazer dentro da fazenda, né? Põe aqui um apiáriozinho, mas... Onde ele dá mel mesmo é perto das casas. Tava dando, né? Mel perto das casas. Não sei se tá funcionando. Parece que não. Parece que já nerfaram tudo já a produção de mel. Vou colocar mais um aqui. Só de sacanagem, né? Só pra ver qual é que é. Mas... É... Eu vou deixar aqui um questionamento aí pra vocês. Pra vocês me responderem aí nos comentários. O que vocês acham mais interessante, né? Que eu desenvolva... Na verdade, eu não vou nem fazer nos comentários. Eu vou fazer enquete. Né? Eu vou fazer enquete. O que vocês acham mais interessante pra série? Que eu realmente terraforme o local. Pra ele ficar lisinho e eu construir a cidade e proteger ela. Tá? Ou então que eu desenvolva a cidade aqui de uma maneira orgânica. Sem ficar mexendo muito no terreno, né? O que vai prejudicar muito a passagem de ruas e tal. Mas vai ficar um negócio mais natural. E aí? O que que você... Eita! Tá acabando as árvores. Eu vou fazer a enquete na comunidade do canal. E vou soltar pra vocês. Aí provavelmente vocês vão responder a enquete antes de ver esse episódio. É muito provável. Tá? Mas aí quando vocês verem esse episódio é que vocês vão entender o porquê da minha dúvida. Tá? Porque não tá tão ruim assim o terreno que eu precise ficar terraformando. Né? Mas é possível sim terraformar isso aqui. Beleza? Eu vou finalizar esse episódio por aqui. A gente tá conseguindo dominar ali a área dos lobos. Olha, eles conseguiram construir a paredinha ali. Olha, ele deu bom. Olha, já tá vindo aqui trazer o restante. E os caçadores tão fazendo o serviço deles, mano. Olha lá. Aí, ó. Os lobos vêm. Ele mata. Pega a carcaça. Leva embora. E ripa na chulipa. Certinho? Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! Comida demais. Tá maluco? O que é o que é o que é o que é?